Aqui é um tronco que eu trouxe da Caatinga. É distante. É uma madeira que tá em extinção que é cedo. Aí eu vi esse tronco lá, eu digo vou aproveitar. Aí trouxe pra cá pra fazer aqui um canto pra elas, pras italianas ficarem, se Deus quiser quando elas virem. Quando elas virem de viagem, elas passam aqui, sentem o cheiro desse produto que eu passo. Aí já passam a morar aqui, se Deus quiser. Aí quando for na época do mel, que é de abril, maio, junho, julho, aí a gente já passa a colher o mel, se Deus quiser. Pronto, fica aqui. Agora só depende de Deus. A natureza se encarrega de caminhar elas pra cá e se Deus quiser vai dar certo. Agora eu vou pra outra, né? Já é a terceira coméia que eu passo o produto pra melhorar, né? A gente tá lendo, porque às vezes a gente não passa esse... Muita gente aqui chama de lambedor de cideira com capim santo. Outro chama xarope. Eu realmente, o xarope, o lambedor, espero que elas tenham bom proveito. Aqui nesse vazeiro também tem outra. Vou fazer a limpeza dela e passar aqui o produto, né? Ela aqui é muito perto de outra que já tenho aqui. Realmente já precisa tirar um pouco das capas. Essa pedrinha eu achei aqui, achei bonitinha. Vou deixar aqui. Pronto, vou começar a tirar aqui as casas de aranha. Pra poder passar esse produto. É o que eu falei pra vocês, né? Vamos lá. Vamos lá. mais uma pronta e agora vou para outra para quem não sabe é todo mundo gosta né de um melzinho ela não cobra nada pelo trabalho dela fazer uma picadazinha né aqui tem um aqui já tá cheia aqui é mel eu tenho que tirar daqui uns dias desbastar né não vou tirar tudo que é para poder no pico da florais está desocupado para botar belas fazer o torneio novo se a gente não tirar essas capas fica velhas com as capas pretas fica muito ruim da gente tirar aqui tem outra eu não vou me aproximar ela pode não gostar né certo nós já estamos acostumados um com o outro mas não custa nada evitar que ela não receba bem a presença da gente né vou para outra aqui o vídeo vai ficar um pouco longo mas tem uma necessidade de fazer isso aqui nem vocês vêem é eu reaproveito esse tipo de material que está jogado no lixo é muita gente acha que não vai mais servir para nada e aí eu uso essa aqui que nem vocês estão vendo ela já foi uma colmeia já foi tirado bastante mel dela eu não sei porque que ela foi embora e agora vou passar o produto elas voltaram aqui deixou saudade vamos lá aqui não tem tanta necessidade de passar bastante esse lambedor porque elas já deixaram o cheiro dela já marcou que essa aqui é dela eu gosto e deixar sem essa tampa porque a tampa faz com que os ratos e outras coisas se estalem dentro né porque tem rato gosta dela de esconderijo a coisa mais escura correr do dia então eu vou essa aí já passei aqui tem outra nessa moita é popular moita de mofumbo é aqui também já teve uma mas ela foi muito pouca família eu não sei porque aí ela foi embora eu espero que ela retorne né eu espero que ela retorne né eu vou até essas partes de coqueira para servir de sombra aí eu tenho uma uma parte do verão que o sol é muito quente e é as folhas da moita caem aí que quando ela cai é essa isso aqui que eu estou passando o pincel passando a gororoba ela é pneu é borracha então fica muito quente se a gente não botar essas folhas elas vão embora por causa da quentura aí não retorna às vezes não retorna por causa ele não gostou da na moradia né as folhas não tem não tem agora é Vamos lá.